Bom dia, como vai vocês? Comigo tá tudo bem, vocês já despedem com vocês, esteja tudo bem também. Hoje é sábado, como vocês sabem, todos os sábados eu tenho que ir no mercado. Agora eu vou pegar e vou tomar meu café, né? Tô tomando um mate, mas eu já vou tomar um café, porque eu não posso sair, porque estou no vazio. Aí eu vou lá fazer o mercado e fazer as coisas que eu tenho que fazer nesse dia. E eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer nesse dia pra vocês. Aí vocês sabem, né? Se vocês gostarem, ó, dê um joinha. E fiquem comigo nesse dia, um pouquinho do meu dia eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês estejam bem, que fiquem bem, que tenham um dia abençoado, guardado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Tô terminando de fazer aqui, ó. Tô fazendo aqui um pedacinho de frango frito. Já tenho arroz que sobrou de ontem da janta. O Elfo não vai almoçar conosco, então só eu e o Paulinho vão almoçar depois que chegamos no mercado. Então é pouca coisa. Aí agora eu termino aqui, tomo meu café, termino aqui e nem vou pro mercado. Então é só um pedaço. E aí? E aí? Tá quente Tá muito calor, gente, muito calor Tô chegando no mercado Tô suando Tá muito quente Muito quente Tô suando Tô suando Tô suando Já vamos para casa Já fizemos nossas contas Tô suando Eeeeh, que beleza! Vamos lá pra casa agora, a gasolina abasteceu? Temos! Fuscão? É... Gasolina... Sem gasolina não anda, né? Então temos que abastecer a cheta Pra dar uns passeios... Quer fazer um barulho mais forte? Claro! Desde você, Pedro, confia, né? Sabe como é que é um cubão, né? Aí depois compra outro carro, esqueça! Então nunca dá trabalho! Tchau! Tchau! !!! Cheguei, graças a Deus! E aí? Bom dia. Ai, que fresquinho. É, já é boa tarde, né? Chegamos na funda da... Olha a Moreira. Olha a Moreira. Essa sombra é maravilhosa. Sem contar que dá muito. Dá o quê, da Moreira? Não, não. E aí? Oi, guri, dá um oi. Oi. Vai escabelar. Não, é a Moreira, dá um oi. Gente, agora eu tô indo na feira, já almoçamos e já tô aqui na frente da feira. Já vou fazer feira. Tem um pouco lá. Tem. Tem um pouco aqui. Mais um pouco aqui. A gente vai ficar com a casa. Não sei se está ficando bem. Então eu fiz uma ferro. Então é isso. Gente estou aqui. Passei aqui para dar um tchau para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Curta, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.